Muito bem, nós estamos agora no drive-thru, onde acontece a vacinação. É aqui na Cineas Veloso, né? Aqui nas proximidades da Câmara Municipal. Está aqui aproximando mais uma idosa. Mostra aqui, Guilherme, a vacinação de mais uma idosa. Está acima dos 69 anos. Você é filha dela? Sobrinha. É sobrinha, né? Como é o nome dela? É Leide. Dona Leide. Qual a idade dela? 69. 69 anos de idade, agora recebendo... Essa é a primeira dose dela? A primeira dose, a primeira dose. Está certo. Dona Leide está aqui, recebendo mais uma dose de vacina. Ali também, vocês aproveitaram o táxi, né? É, pegou o táxi. Mas está certo. Mostra aqui o táxi. A dona Leide. Agora, dona Leide, a senhora está recebendo a primeira dose, né? Graças a Deus. Está satisfeita com essa primeira dose? Estou, graças a Deus. Muito bem, agora esperar pela segunda dose, né? Isso, é, isso. Por fé em Deus, vai dar tudo certo. O nome da senhora é Leide? É Leide Maria Marques Ribeiro. Leide Maria Marques Ribeiro. Parabéns para a senhora. Muito obrigada. Está aí, então. Para aproveitar o táxi aqui, mostra aqui, Guilherme, o táxi. Vieram de táxi no drive-thru. E, realmente, os profissionais aqui da linha de frente fazendo o trabalho. Vamos conversar aqui com as pessoas que estão na linha de frente. Acho que eu já entrevistei você uma vez. Sim. Lá no CSU, né? Sim. Não recordo o seu nome. É Manuela. É Manuela, Manuela. Tudo bem? Tudo bem. Manuela Moura, né? É. Agora lembrei do sobrenome. Mais uma etapa. Ontem foi mais agitado um pouco, hoje está mais tranquilo, né? É, hoje nós estamos mais tranquilos devido a gente estar vacinando os idosos de 69 anos. Ontem a gente estava na segunda dose das pessoas de 70 anos e o movimento está menor, né? Devido a essa questão de ser apenas uma idade, né? Nós recebemos ainda poucas doses e estamos pelo menos vacinando os de 69. Agora ontem... Agora, Manuela, me responde uma coisa. Vem aqui. Vem aqui, tá bom. Ontem teve a segunda dose e qual a idade? De 70 anos acima. Essa etapa foi concluída ou ainda existem algumas pessoas que ainda não conseguiram chegar? Ainda existem algumas pessoas que não se vacinaram, né? Devido, na época, estarem doentes, né? Com gripe. Então, ficam algumas pessoas sem se vacinar. Alguns acamados, deficientes. Então, a gente está tentando sanar essa questão. E dessa faixa etária, as pessoas da zona rural? Da zona rural, nós já vacinamos várias pessoas de 65 a 69. Devido à quantidade de pessoas serem menores, né? Mas, aos poucos, nós estamos conseguindo estar ampliando essa vacina para toda a população. Aos pouquinhos, nós vamos chegar lá. Então, hoje a vacinação aqui no drive-thru vai até que horas? Vai até 12 horas. 12 horas. É, até meio-dia nós estamos aqui vacinando. Muito bem. Agradecer aqui a enfermeira Manuela Moura. A gente vai voltar daqui a pouquinho lá no CSU para saber como é que está a movimentação lá. Já estamos aqui no CSU acompanhando a vacinação da faixa etária do 69 a 70. Aqui mais uma senhora que foi vacinada. Bom dia. O nome da senhora? Maria do Carmo. Dona Maria do Carmo de? De Lima. De Lima. Dona Maria do Carmo. Essa é a segunda dose ou a primeira? É a primeira. Primeira dose que a senhora está recebendo? Primeira dose que eu estou recebendo. Já tem o prognóstico da segunda dose? A segunda dose? Sim. Quando vai tomar a segunda dose? Não. Não sei ainda. Ela vai informar. Agora informar, né? Muito bem. E aí a senhora agora tomando a primeira etapa, né? Doeu a picadinha, mas está satisfeita? Doeu muito não. Só a mesma furadinha. Estou satisfeito. A senhora esperou muito por esse momento? Ai, Maria. Toda hora eu pensava. Na minha vida era. Obrigado, Dona Maria do Carmo. Está aqui mais um senhor aqui, Guilherme. Mostra aqui, ó. Está aqui. Já tomou a primeira dose. Bom dia. Qual é o nome do senhor? Vicente. Seu Vicente de? Soares Ferreira. Seu Vicente Soares. É a primeira dose? É. Esperou por esse momento, seu Vicente? Esperou muito por esse momento? Esperei, sim. Estava doido que chegasse a minha vez. Agora tomou a primeira dose? Estou mais confiante um pouco. Mas dá até o medo ainda, né? Porque o bicho é perigoso. É, realmente. Tem que ser feito muitas vidas. Agora... Não sei lá muito, não. Verdade. Mas os cuidados vão continuar? Alfa, em gel, marco? É, em Deus. E eu não me evito muito, porque eu saio muito. Porque lá em casa sou eu mesmo. Vou fazer as coisas. Ele tem que sair. Mas sempre eu saio com cuidado. Fico com a máscara. Chego em um lugar, fico meio afastado. E vamos em frente. Saio em Deus. Tá certo. Sucesso do senhor. Obrigado. Obrigado. Tá aí então. Vamos sentar aqui e conversar com mais pessoas. Aqui já tá... Tá aqui a coordenadora municipal de imunização, a Fabiola Lopes. Fabiola. Então, essa fase de 69 anos, ainda tem pessoas pra tomar vacina. Como é que tá essa questão do calendário aqui? Bom dia. Bom dia. Hoje nós estaremos aqui até o meio-dia vacinando os idosos de 69 anos e também algumas doses de 70 a 79 que ficaram faltando pra idosos que não tomaram ontem. Agora, essas doses que faltam incluem também a zona rural. Como é que tá essa vacinação da zona rural, das pessoas que não conseguem se locomover até esses pontos estratégicos? A zona rural, ela já foi vacinada de 65 anos acima. Todos os idosos de 65 anos acima já foram vacinados na zona rural. E os acamados daqui da cidade também estão sendo ainda vacinados de 65 anos acima. Essa vacinação, ela é agendada com o enfermeiro de cada UBS. Agora, só uma dúvida. E aqueles idosos com idade acima dos 70, 80? Aquela faixa de 30 já foi concluída, tá todo mundo vacinado. Como é que tá essa situação? Há alguma pendência? Às vezes, de vez em quando ainda tá aparecendo algum de 70 anos acima pra tomar a primeira dose. Mas a gente tá realizando, viu? Então, tá dentro do controle, né? Tá dentro da normalidade. Tá, tá sim. Graças a Deus não temos doses insuficientes até agora. Agora, hoje acontece só da faixa etária dos 69? É, hoje tá sendo só de 69, porque as doses que a gente recebeu foram pouquinhas. Então, a gente optou por realizar a vacinação só de 69 anos e estamos aguardando chegar o restante das doses pra fazer o restante do público. Muito bem. Então, vai ficar faltando muito pouca gente nessa faixa etária pra ser vacinado? É, vai ficar faltando só a faixa etária de 65 a 68 da zona urbana. Zona urbana. E qual é o prognóstico para os próximos dias? É, a gente depende muito da chegada da vacina. Infelizmente, a gente não tem um cronograma porque a gente não tem noção de quando vai chegar a vacina. Nós somos avisados que cerca de um dia antes que vai chegar o quantitativo de doses e aí a gente tem esse prazo de, no mínimo, 24 horas pra ter essa logística toda completa. Então, hoje, eu não tenho expectativa de chegada de vacina de hoje pra amanhã, mas a previsão é que chegue ainda essa semana. Então, na sua avaliação, as doses que foram chegadas já estão sendo administradas ou já foram administradas? Isso, as doses que já recebemos no final de semana passado, que passou agora, estão sendo administradas. Foram ontem e estão sendo administradas hoje. Muito bem. Muito obrigado aqui à coordenadora municipal de imunização. E é isso. A vacinação segue até meio-dia, como falou aqui a coordenadora. E principalmente as pessoas que ainda não conseguiram chegar na faixa etária acima da que está sendo vacinada hoje. Tá certo? Então, aos amigos da TV Grande Rede, essa é a movimentação. Mostra mais uma vez aqui, alguns profissionais já trabalhando, outros aqui já preparando vacina também. E é isso. A vacinação aqui no CSU segue dessa forma.